Prouni 2019 Noto de Corte de município de São Paulo tem oferta de 159 cursos Administração Administração, administração Vamos, vamos, vamos. Carrega, carrega, carrega... Carrega, carrega, carrega carrega Amor amigos Acelere Carreteu Para onde vem... Meu deus... Arlen aqui... São Paulo Administração Carrega, 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 carrega Não vai... Um, três vagas Esse aqui, ó É o integral Esse aqui o governo paga por completo Esse é o parcial Essas listras aqui, que não tem vagas Anhanguera Interlagos Administração Carrega, carrega Carrega, carrega Audiovisual Design Design de games 1 1 para concorrência doce integral Não ter para contestas Carrega, carrega Direito Para onde eu irei? Eu não tenho para onde voltar 30 30 São Paulo Campos Alguma nota forte? Não 708 700 600 Palavras de vida eternas Palavras de vida eternas Terrível Estão Estão Doce Estão Estão Estão